Para mim é um prazer tão grande e uma responsabilidade tão grande cada dia chegar até você com a palavra de Deus aberta. Eu confesso que venho tremendo e com muito temor, porque eu estou aqui para semear a palavra de Deus no seu coração. Por isso, esse temor vem sobre a minha vida, porque eu preciso levar ao seu coração a verdade. E a Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui. Jesus Cristo disse, examinai-vos as escrituras, porque vós o gás ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus não veio criar uma religião, ele veio levar os homens a terem um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, um relacionamento tão profundo. E a maneira mais espontânea de termos esse relacionamento com Deus é através da palavra oração. Se você toma em português a palavra oração e tira as duas primeiras letras, a letra O e a letra R, vai ficar a palavra ação. Porque muitas vezes pessoas acham que orar é apenas ficar de mãos postas repetindo a mesma oração. Não é isso. A oração não é uma reza para você ficar repetindo, 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 repetindo. Deus vai ouvir você. Não é por uma oração repetitiva, não é fazer a oração do pé nosso 500 vezes, 50 vezes, e não é também para purgar pecados, nada disso. A oração é comunhão, é ação, quando você se abre diante do Senhor. Por isso, que quando Jesus nos ensinou a orar, em Mateus capítulo 6, o versículo 6, ele disse assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existem pessoas que fazem oração para serem vistas pelos outros. Algumas pessoas dizem, fulano de tal faz uma oração tão bonita. Entenda isso. O poder da oração não é a eloquência de quem ora, não é o grito, não é o silêncio. É o poder que repousa no nome de Jesus. Quando você vai descontar no banco um cheque, o mais importante no cheque não é apenas o valor lá em cima, pode ser mil reais, cem mil reais e até um milhão de reais. O mais importante, sabe o que é? É assinatura. É assinatura. Não é se a pessoa escreveu tão bonito, mas é quem emitiu o cheque. E o moço do caixa, ele vai fazer alguma conferência. Você tem saldo no banco e vai conferir a assinatura. Agora, Jesus fez algo. Sabemos que no céu ele é o todo poderoso. Não há limites para Deus, porque para Deus tudo é possível, mas quem assinou foi Jesus. Por isso que ele diz, tudo quanto pedido ao Pai, em meu nome. Ele diz, eu vou, o concederei. A resposta da oração não são suas lágrimas. A resposta da oração não é o seu grito. A resposta da oração é você falar, em nome de Jesus. Amém. Mas não procure fazer oração para os outros ficarem te vendo. Não procure fazer oração. Não é isso. Por isso que ele diz, Jesus falando, tu por enquanto orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que estiver em secreto, te recompensará. Não no sentido literal. Se você está me assistindo na cela de um presídio, junto com outro, não tem jeito de você ficar num lugar secreto, num lugar escondido. Entenda isso. Quando você fecha os olhos, é o seu lugar secreto. Quando você fecha os olhos para orar, por que que nós evangélicos temos esse costume de orar com os olhos fechados? Exatamente porque não olhamos para nada, não nos distraímos, nada, nada, nada. Ficamos com os olhos fechados e abrimos o coração diante do Senhor. Não é obrigado orar com os olhos fechados. Eu oro com os olhos fechados, eu oro com os olhos abertos, eu oro dirigindo o carro sem fechar os olhos. Vai ver numa vida que você tem que manter essa comunhão com o Senhor. Então, tenha essa compreensão, assim, que você está falando em secreto. Na oração não é para você fazer um discurso diante das pessoas. Orar é falar com Deus. Orar é você abrir o seu coração diante dEle, mas vivendo em oração, vivendo em comunhão com Ele, vivendo em relacionamento com Ele. A única coisa que quebra, que interrompe a oração é o pecado. É uma escolha que você faz. E pecado, etimologicamente, significa errar o alvo, errar o propósito daquilo que Ele tem para a sua vida. Então, viva uma vida de oração. Mas nós também queremos orar por você. Por isso, nosso telefone está aí, ao seu dispor. 3-4-2-9-9-5-50. Queremos orar por você. Há um celular de cada operadora, para que você possa ligar da sua operadora para o nosso telefone, que é da mesma operadora, porque queremos orar por você. Colocando a sua vida, o seu coração, no coração de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial. Guarde esta palavra. Procure colocá-la em prática, orando sem cessar. E quando você escolhe viver assim, a vida fica mais leve, mais solta. Lutas poderão vir, porque Jesus disse que experimentaríamos dificuldades. Ele disse para termos bom ânimo. Tenha bom ânimo. Amém. Rede Super. Inspirando você.